Você tava na história do Roger Guedes? No Palmeiras? Tava. Eu tentei falar com ele. Essa é mais recente. Sabe que o Roger Guedes pegou ele lá? Eu tentei de sua vida. Quem foi? Felipe Melo? Não, assim. Conta a história aí. O Roger... Parabéns, Roger Guedes e Romário. O Roger, ele tinha treinado de titular. 60 minutos do treino, acho, uma coisa assim. E aí, no fim, o Eduardo tirou ele e botou outro. E terminou o time que ia jogar. Ele ficou puto que não ia jogar, que tinha treinado de titular. Só que, porra, o Roger tinha cheio em 2016, do Criciúma com 19 anos. Nós tínhamos 17, só era 17. Ele tinha 20 anos, vindo do Criciúma. E aí, ele ficou puto e pegou as coisas e foi embora. Aí, ele falou, caralho, ele foi embora. Aí, chamaram ele, sei o que, sei o que, sei o que. Daí, pra voltar pra concentração. Sei que resolveu que ele não voltou e não foi pro jogo. Aí, eu falei com ele, o Roger, pô, não pode fazer isso, cara. Ah, mas eu fiquei puto, sei o que. Eu falei, Roger, imagina só. Se, quando começasse o treino, ele definiu o time titular. Aí, o grupo tem 30. 11 titulares, os outros 19 saíam, não treinavam. Vai embora. Vai embora. Cara, não dá em como. Ah, mas é difícil, sei o que, sei o que. Eu falei, cara, pô. Ah, eu sei, eu posso ter errado. Então, vai e fala com os caras. Pé, desculpa, você que eu errou, tá com a cabeça quente. Não, não vou pedir desculpa, não vou, não sei o que. Eu sei o que, eu errei, mas não. Eu falei, pá, vai ficar ruim pra ti, né? Porque os caras vão ficar putos. Não, pode ficar putos. Eu falei, então tá, cara. E eu tentei, né? E aí, você vê que até hoje ele não aprendeu. Aí, eu tenho dinheiro pra ele. Aí, agora que ele vai ter essa humildade mesmo. Foi bom saber. Aí, os caras imitaram, parabéns, né? Naquela época, a imprensa, a imprensa, ah, tá de parabéns. Aquele trote de parabéns, mas não era aniversário dele, né, cara? Os caras pegaram pra dar uma... Assim, é uma reprimenda, né? Aí, amarraram ele, derrubaram ele, botaram ele em cima da baliza, né? E ele, pá, ele ficou mais puto ainda, né? Ficou indignado. Na época, eu falei, pô, Roger, continua treinando. Você fala, pá, não consigo. Quando eu tô na reserva, eu não consigo treinar assim, como eu treino. Falei, cara, mas tu tem que treinar pra ti, não pro treinador. Porque se tu for pro Milan, pro Real Madrid, tu não vai ser titular. Era o Eduardo, nessa época o Eduardo, o cu que trouxe ele.